Tenho em mãos aqui, pessoal, o melhor smartphone da Xiaomi ou uma das melhores opções para você presentear qualquer pessoa da sua família aí, seu pai, sua mãe, seu filho, ou a tia do WhatsApp que fica compartilhando corrente, adoidado que você fica piradão. Pois bem, esse é um dos melhores opções para você presentear uma das pessoas da sua família, é o Xiaomi Mi Play. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse smartphone aqui ao decorrer do vídeo, então já larga o like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como eu falei no início do vídeo, este aqui é o Xiaomi Mi Play, uma das melhores opções para você presentear qualquer pessoa da sua família, porque ele é acessível e ainda assim tem aquela característica de smartphone da Xiaomi. Olha só que coisa brilhante, esse degradêzinho aqui azul, tem na cor vermelha. Inclusive, esse aparelho aqui foi fornecido pelo Leo da loja Xiaomi Brasil. Ele atende pelo Instagram, né? Tem uma loja física lá na Santa Efigênia, São Paulo. Se você não é de São Paulo, ele também envia pelos correios, o contato dele está na descrição do vídeo, Instagram e WhatsApp. Então você conversa com ele lá, que ele é gente fina pra caramba. Só é conversar, dizer que viu meu vídeo, que ele vai te atender muito bem, ok? Pois mesmo, vamos lá continuar falando sobre o Xiaomi Mi Play pra vocês terem uma ideia do que esperar desse smartphone. Vamos começar falando aqui da sua característica de design e construção. Na parte frontal, temos aqui um display de resolução Full HD. No topo da tela aqui, como vocês podem ver, deixa eu só mostrar aqui pra vocês rapidamente. Tem um notezinho aqui no topo, né, pra alocar a câmera frontal. E na parte traseira, o sensor biométrico, olha só, um aparelho acessível ainda assim. Tem um sensor biométrico muito bacana. Você bloqueia aqui, ele desbloqueia. Não é super rápido, também não é super devagar. Ok, o módulo de câmera aqui, configuração de câmera dupla, como vocês podem ver aqui também. Um sensor aqui, um flash LED. Na parte inferior, um alto-falante mono. E do outro lado aqui, outro microfonezinho pra quando você estiver nas ligações. Ele também tem uma entrada aqui, porta micro USB. No topo, a entrada pra fone de ouvido não vem com fone de ouvido na caixa, como vocês viram. Mas tem entrada pra fone de ouvido aqui, pra você utilizar qualquer fone aí de entrada P2. No topo, também tem um microfonezinho pra captação de áudio durante as gravações de vídeo. Pessoal, do outro lado aqui, ele tem um slot aqui SIM. Pra você colocar o seu SIM, o chip, ou então cartão de memória também. Do outro lado, os botões de controle, volume, bloqueio, ligue, desliga. Enfim, pessoal, é um aparelho muito atraente, como vocês podem ver. Porque além de acessível, ele tem esse design muito elegante. Como eu falei no início do vídeo, ele tem nessa cor, tem preto, tem um rosa, não tem vermelho. Todas essas cores e um tom degradê, exceto o preto. O preto, eu acho que vocês conseguem comprar até mais barato. Este aqui é na versão de 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Ele também tem uma versão com 32GB de armazenamento, que é ainda mais acessível. Então, fica a sua escolha, beleza? O contato aqui da loja está na descrição do vídeo. Ok, ele vem rodando também a MIUI 10. Certamente ele vai receber a MIUI 11, porque ele já está na lista. Surge uma lista aí que vazou na internet e listou o Xiaomi Mi Play. Pra receber a próxima grande atualização da Xiaomi. Inclusive, eu acredito, não tenho certeza, mas provavelmente ele vai receber o modo noturno nativamente. Que você vai poder ativar diretamente do menu de configurações. A MIUI dispensa comentários. Que pra mim, é uma das melhores interfaces de usuário baseada no Android. Porque ela é cheia de recursos, você não fica perdido. Muita gente elogia essa interface de usuário. E está presente aqui no Xiaomi Mi Play, pra vocês terem uma ideia. Com relação às suas câmeras, não vou entrar em detalhes técnicos. Porque quando você vê um smartphone muito barato assim, você vai ficar pensando. Pô, mas será que essa câmera é boa? Pois bem, assim como qualquer câmera profissional, até esses smartphones top de linha. Quando você captura uma foto, ela fica meio crua. E sempre é necessário fazer alguma ediçãozinha. Aumentar o contraste, diminuir o brilho. E as câmeras da Xiaomi, é conhecida como aquelas câmeras que sempre capturam fotos e deixam meio esbranquiçado. Então, o aplicativo nativo de galeria tem um editor nativo, que te ajuda muito. Qualquer foto que você captura, você diminui ali o brilho, pra não ficar tão esbranquiçado. Aumenta um pouco o contraste, aumenta um pouco a saturação. E olha só, essa foto aí, a original, a diferença da foto original, né? A foto crua, em comparação com a foto editada. Olha só, então o resultado aí é muito bom. Eu realmente não tenho o que reclamar. Porque um smartphone básico como esse, né? Acessível como esse, não tem como reclamar muito dos seus recursos. Lembrando também, pessoal, que ele vem com o processador da MediaTek. Ele não vem com o processador da Gualco, né? Por isso que ele é tão acessível também. Mas ainda assim, ele consegue fazer uso aí tranquilo, né? Das suas atividades do dia a dia. Porque ele tem 4GB de memória RAM. Então, esse processador, mesmo não sendo um dos melhores, dá um desempenho muito bom por causa da quantidade de memória RAM. São 4GB de memória RAM. Ainda assim, baixei aqui Asphalt 8 Airborne. Só pra vocês terem uma ideia. Provavelmente, as pessoas que vão comprar esse aparelho pra dar de presente, as pessoas não ligam pras jogos, né? Se ligar pras jogos, vai ser aqueles jogos bem basiquinhos, só pra passar tempo. Mas ainda assim, baixei logo Asphalt 8 aqui, pra vocês terem uma ideia do que esperar do desempenho desse aparelho. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se esse celular dá conta do recado aqui. Saindo logo aqui na frente, né? Desses caras. Vamos lá. Vou pegar esse atalho aqui. Eu tô sem nitro, mano. Vou até o fim. Vocês podem ver que... Vocês podem ver, não. Vocês não vão conseguir ver, mas... Vocês têm que confiar na minha... Eita, zorra! Eu coloquei aqui a configuração... Moderada, né? Nos gráficos, moderado. Infelizmente, eu tentei colocar aqui, mas não pegou num gráfico alto. Mas eu acho que... Olha só a qualidade dos gráficos. Eu acho que aqui já tá muito bom, né? Pra um smartphone acessível, que vem com processador da MediaTek. Acho que a galera que vai ter esse aparelho aqui não vai ser tão exigente. Nem tem como ser tão exigente, né? Eu quero chegar em primeiríssimo lugar, senhoras e senhores. Vou pegar esse rampão aqui. Aê, mano! Sai da frente, rapaz. Você é louco aí, ó. Aquele carro ali já deu PT ali, ó. Vai acionar o seguro. Tá vendo que o celular tá rodando de boas? Dá pra jogar tranquilo, dá pra passar tempo. Então, não é um celular meia-boca. Ele consegue rodar até jogos mais pesados, como vocês podem ver aí. Eu tô em primeiro? Tô em primeiro, né, velho? Eita, deu uma cambaiota aí, mal feita ali. Não tem problema, não. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao trabalho. Continuidade. Olha, um cara passou ali na minha frente e é safado. Eu tenho que passar desse cara, mano. Trouxe o litro. Sempre que eu ponho dentro desse turno aqui, eu tô uma visão meio diferente. É, aqui. Quase que eu pego o passarinho ali. Eita, por pouco, não cheguei em primeiro. Pois bem, senhoras e senhores. Vocês viram aí, eu joguei Asphalt 8 Airborne. Eu poderia testar qualquer outro jogo. Inclusive, o Asphalt 9 também tava disponível. Eu poderia baixar e eu poderia colocar nos gráficos baixo, moderado. E ele ainda assim iria rodar. Então, é um smartphone que é muito acessível e ainda assim você consegue rodar alguns jogos da loja de aplicativo. Isso também confirma, né? Reforça a ideia de que o aparelho vai se comportar muito bem nas atividades diárias de responder mensagens no WhatsApp, né? Transitar entre um aplicativo e outro. Então, ok, né? Então, com relação à sua bateria, é outro ponto interessante do aparelho, né? Ele tem uma bateria de apenas 3.000 mAh, até porque é um aparelho bem compacto. Eu acho que nem teria como colocar uma bateria de capacidade de 4.000 mAh. Eu acho que o aparelho iria ficar muito grosso, ou muito pesado, ou muito espesso, enfim. 3.000 mAh. A tela dele, como é Full HD, eu não sei ainda como é que vai ser a rentabilidade dessa bateria no dia a dia. Eu vou precisar de mais alguns dias, né? Utilizando o aparelho, pra quando eu vim, posteriormente, comentar mais profundamente sobre esse smartphone, falar sobre a bateria detalhadamente. Mas eu acredito que não vai decepcionar, não. Ok? Porque é um aparelho bem compacto, né? A tela não é tão grande, então... Eu acho que vai dar bom, não vai dar ruim, não. Ok? Pois bem, pessoal. Então é isso. Esses são os meus primeiros comentários com relação ao Xiaomi Mi Play, uma das melhores opções pra você presentear aí qualquer pessoa da sua família. Inclusive, já recomendei esse aparelho pra muita gente, né? Então, vocês podem comprar através da loja lá do meu parceiro, lá o Léo, na Santa Efigênia. O link de contato está na descrição do vídeo. E outros links também, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.